Uma das VFFs do clã Kardashian-Jenner, a modelo e atriz Malika Hock acaba de dar luz ao seu primeiro filho, ex-Flores. A celebridade já estava separada do namorado, o rapper Genesis, quando descobriu a gravidez, mas contou com o apoio da sua melhor amiga de anos, Khloe Kardashian. As duas têm uma amizade que vem desde a época em que a calça de cintura baixa era a última moda, pra você ver quanto tempo tem isso, hein? Segundo o blog da Khloe, elas se conheceram na adolescência e são inseparáveis há mais de 20 anos, passando por altos e baixos. Recentemente, a gente fez um post aqui na nossa comunidade do YouTube, comentando sobre a amizade das duas, né? E ficou todo mundo bem interessado em saber mais sobre como elas se tornaram mais que amigas, friends. Vamos refazer essa linha do tempo pra entender quando e como elas fizeram pra lidar aí com os barracos na vida das duas. Mas antes de começar o vídeo, você já se inscreveu no The Tretas Show? É o nosso outro canal sobre tretas de celebridades, explicadas de A a Z. Vou deixar o link aqui na descrição pra você ir lá conhecer. Deixe seu like aqui também e inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. De acordo com Khloe Kardashian, ela e as gêmeas Malika e Khadija se conheceram em 1999, época em que eram adolescentes. Elas tinham ali seus 15 anos, né? E um dos melhores amigos da Khloe era o namorado da moça, da Malika. A filha de Kris Jenner comentou também que a amizade dela surgiu assim, abre aspas, O namorado da Malika sempre mantinha a gente longe uma da outra, porque sabia que a gente ia querer sair juntas e virar amigas. Um dia, nós nos conhecemos e foi exatamente isso que aconteceu. Malika e Khadija têm sido minhas melhores amigas desde então, fecha aspas. Com a estreia do reality Keeping Up With The Kardashians em 2007, o mundo todo viu de pertinho como elas realmente, né, eram inseparáveis. Não só da Khloe, mas Malika também era queridinha aí entre a Mobager e todas as irmãs, né, da sua BFF. Parece que a família realmente curtiu a moça, porque entre 2010 e 2011, quando Khloe e Lamar gravaram ali a primeira temporada do seu reality, ela descobriu que a Malika tava dando uns pegas no seu irmão Rob Kardashian. Na entrevista ao programa, a Khloe, né, revelou que achou um pouco esquisito aí ver esse casal. Abre aspas. É claro que eu quero que a minha melhor amiga e meu irmão tenham uma boa relação, mas isso já vai um pouquinho além da minha expectativa. Fecha aspas. A melhor amiga, por outro lado, né, tentou convencer todo mundo que não tinha nada demais nisso, né, elas só estavam se conhecendinho e tal. Abre aspas. Nós adoramos a companhia uma da outra. Nós podemos sair, nós podemos beber. Qual é o problema se depois disso eu não for pra casa? Robert e eu começamos a dar uns beijos, é a relação sem compromisso perfeita, mas pra onde isso vai? Acho que nenhum de nós tem ideia. Fecha aspas. Bom, na verdade não foi pra lugar nenhum e, assim, passou pouquíssimo tempo até que o casal chegasse ao fim. Ainda bem, né, porque não tem nada a ver aí esses dois juntos. A amizade das duas ia muito bem. Por outro lado, né, além de se arrumar juntas pra balada, a Khloe chegou a contratar Malika pra ser a sua assistente pessoal. Naquela época, a Khloe finalmente tava ganhando um pouco mais de atenção, principalmente quando ela se casou com o Lamar. Além de ser esposa de jogador de basquete, ela também tava lançando ali a sua coleção Kardashian Collection, em parceria com uma grande loja, né, a varejista lá dos Estados Unidos. Surpreendentemente, em 2012, Malika deixou o cargo de assistente, mas, segundo ela, não teve nenhuma treta aí na história, não. A revelação foi feita durante o Keeping Up with the Kardashians, obviamente, né, e a explicação foi a de que ela queria voltar, né, e focar na sua carreira de atriz. Pra quem não sabe, a Malika já apareceu em algumas produções, como Sky High, Super Escola de Heróis, Real Husbands of Hollywood e Definitely Divorcing. Voltando à linha do tempo, em 2015, elas se viram num momento aí bem marcante e emocionante da vida. Um ex-namorado da Malika foi morto durante um tiroteio, e aí esse episódio, né, foi registrado durante o spin-off do Keeping Up with the Kardashians, chamado Dash Dolls, que era o apelidinho ali das funcionárias da loja que as Kardashians tinham e que acabou virando esse programa. Acabou só tendo uma temporada com oito episódios. Ao saber do acidente com o ex da sua BFF, a Khloe disse pra amiga, abre aspas, é muito triste e doloroso e às vezes você vai chorar, mas você deve continuar seguindo em frente, fecha aspas. Passando ali três anos pra frente, em abril de 2018, surgiu mais um novo grande momento na vida delas. A Khloe namorava o astro do basquete, né, o Tristan Thompson, e tava ali gravidíssima quando pipocaram os boatos da traição com a Jordan Woods. A Malika não só postou, né, mensagens de apoio à sua amiga, como também confirmou, né, alguns portais aí que o boy era realmente um lixinho, né, um traidor. Essa é do tipo que bota logo lá os pingos nos is e mostra pra que veio. Na verdade, 2018 foi um ano mais que agitado pras duas. Em agosto, a Malika foi alvo, né, de comentários aí maldosos, dizendo que ela não seria ninguém sem as Kardashians. Aí a Khloe, ah, pensa, tua moleque ficou bolada. Foi lá e deu uma resposta que você com certeza daria pra defender sua best friend forever. Abre aspas. Antes de se encerrar o ano, em dezembro de 2018, elas começaram a trabalhar juntas numa collab pra marca de maquiagens Beka, que aqui no Brasil vende na loja Sephora. O lançamento foi em janeiro de 2019, e segundo Khloe, deixou, né, as duas ainda mais unidas. Abre aspas. Acho que a Malika e eu não somos pessoas que têm ego inflado. Conhecemos as fraquezas e as forças umas das outras. Quem é mais forte em quê? Essa amizade é uma benção. Acho que depois de tantos anos juntas, a linha ficou perfeita, porque simplesmente não fomos competitivas. Fecha aspas. Alguns meses depois, quando a modelo, né, descobriu a gravidez, a Khloe comemorou como se fosse ela a ter essa criança. Foi ela, inclusive, quem organizou o chá de panela pra Malika. O chá... chá de panela. O chá de bebê pra Malika, que ainda não queria revelar, né, o gênero da criança. E apesar de não ter conseguido acompanhar o parto, né, e nem fazer uma visitinha pessoalmente, dado o atual momento a que estamos vivendo, ela tem mandado aí várias mensagens de apoio pra Malika. A gente tinha visto também uma outra amizade bem bonita, né, assim, chamada de Kylie Jenner e Jordan Woods. Mas tudo acabou aí, de ladeira abaixo, né? Sabemos todos por quê. Quero saber se você gosta da Malika ou acha ela meio sem sal. Eu confesso que eu curto muito aí essa amizade, inclusive gostaria de ser amigo das duas. Poxa, vamos ser bestias. Me conta aqui nos comentários o que você acha. Antes disso aí, deixa seu like, inscreva-se no canal pra receber mais vídeos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo, inscreva-se no Tretashow e até a próxima. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.